Ah, Dipper, que tal a gente brincar com a gente pega? Sim, Mabel, bora brincar. Tá bom, Mabel, bora brincar de pique-pega. Então vamos nessa, tá contigo. Pera aí, Dipper. Que que foi essa voz dela? Eu acho que você vai perder. Como assim? Com essa voz de menina aí. Suzy, eu tenho voz de menino. É, então, é, você tem um pouquinho. Voz de menina, voz de menino. Eu não tenho voz de menina. Eu não tenho voz de menina, seus chatos. Eu já chamo o queiro, mas eu só vou de menino. Todo mundo fica me zoando. Eita, nós! Então é você, o Dipper, né? Hã? Velho McGuggett? É, sou eu. Eu sou o que você quer mudar de voz. Mas, eita, nós! Sim, sim, eu não quero mais essa voz de menina. Olha, eu tenho uma poção aqui que eu acho que você vai querer ir com essa poção. Você vai mudar de voz. Ah, tá bom. Me dá, me dá. Aí. Obrigado. Tchau. Eita, peraí. O que eu tô fazendo aqui mesmo? Oi, 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 eu acordei. Minha voz! Alô, alô! Caraca! Essa minha voz é muito bonita. Agora eu quero ver quem vai zoar dessa minha voz. Vou acordar, Mabel. Ai, Dipper, o que foi? Foi! Olá, Mabel! Ai, meu Deus, você não é o Dipper. Eu vou chamar a polícia. Calma, Mabel, é a minha nova voz. Meu Deus, mas como assim? O velho McGuggets me deu. Não, eu quero a sua voz normal. Mas você zoava. Mas ela era engraçada, agora é chata. Oh, meu Deus, eu vou achar o velho McGuggets. Velho McGuggets, cadê você? Aqui é, moleque. O que você veio fazer aqui? Eu quero que minha voz volta de novo. Ah, é? Então, toma essa poção. Com essa poção, você vai voltar. Obrigado, velho McGuggets. Tchau. Ai, ai. Hã? Minha voz, minha voz. Meu Deus, minha voz voltou. Meu Deus, eu tenho que falar para o Tio Voicet. Tio Voicet, Mabel. Minha voz voltou. Uhul! Uhul! Minha voz voltou. Minha voz voltou.